Oi, meu nome é Emerson de Ossain, editor do blog Entidades Ciganas da Umbanda. Se tu entraste neste canal de vídeo deste blog, através do título que justamente foi utilizado para te chamar aqui para o blog, dá uma olhadinha no blog antes. Mas não queres ler o blog, pois este assunto é muito polêmico, que é um assunto sobre o aborto, saiba que este vídeo está sendo feito hoje, não tem nenhum peso doutrinário, não vou te dar moral doutrinária, não vou ler o evangelho, não vou te acusar de nada, não vou implorar para que tu não faça o aborto, não vou entrar em discussão. Eu só peço atenção, a tua atenção, até o final do vídeo, em que eu vou te deixar uma mensagem. E não é uma mensagem que vai fazer tu mudar de opinião em relação a fazer o aborto, ou não, e nenhuma mensagem de espírito, um Jesus Cristo, Buda, ou quem quer que seja que vai deixar para ti neste vídeo, que vai fazer com que tu mude de opinião, longe disso. Esse vídeo não é nem como está no título, como fazer aborto passo a passo, como fazer um aborto com segurança, longe disso. Eu não vou te ensinar a fazer um aborto, assim como esse mesmo vídeo não servirá para que eu tente, através de argumentações ou qualquer coisa que eu fale, evitar de que tu faça ou não faça o aborto. apenas eu quero uns minutos para abordar certos aspectos, até porque eu não ia fazer esse vídeo, estava nada a fim de fazer esse vídeo, até porque eu tenho um ponto de vista bem específico. eu, eu, matéria Emerson de Assange, eu sou contra o aborto, ponto. Tirando a hipocrisia geral que existe entre as pessoas, eu sou favorável ao aborto em caso de estupro, ok? Então, eu já comecei o vídeo, a nossa conversa, mostrando que eu não sou hipócrita, eu sou um religioso espiritualista, tenho o meu ponto de vista em que há divergências em relação ao que diz a espiritualidade. Então, começando esse vídeo assim, tu já pode saber que não vou ser aqueles caras chatos aqui, fazem aqueles vídeos chatos para discutir, para não fazer o aborto, enfim. Hoje é meu dia de folga, eu estava ali dormindo na minha cama, almocei, comi que nem um bicho, estou trabalhando que nem um bicho, faz um ano e meio que eu trabalho todos os dias, todos os dias, às sete da manhã, às seis, sete horas da noite, nas quintas-feiras, quando eu consigo ir na sessão, eu vou, às vezes estou tão cansado que eu não consigo ir nem na sessão. Aí hoje eu tirei o dia para comer que nem um bicho, que nem eu falei agora, hoje eu vou descansar. Agora, aqui em Porto Alegre, é duas horas da tarde, e eu deitei para tirar uma soneca, aproveitar, estou sozinho em casa, vou dormir. Deitei, e aí começou essa coisa. Faz o vídeo sobre o aborto, faz o vídeo sobre o aborto. Aí veio tudo o que é para te falar, eu deitado na minha cama, tentando dormir. Não adianta brigar, tive que acordar e fazer esse vídeo. Então, assim, como é que nós vamos começar? Eu não fiz um, como todos os outros vídeos, eu não fiz um segmento. Então, vamos, conforme veio o pessoal lá de cima, me passou. O aborto, volto a dizer, peço que veja até o final, que no final tem uma mensagenzinha para ti. Tá bom? O aborto, conforme a espiritualidade, principalmente o cardecismo, o espírita cardecista aqui no Brasil, que é uma linha espiritual que o pessoal mais usa, né? É um dos crimes, um dos piores crimes que pode se cometer. Pois, entre aspas, está se matando uma criança. Ok? Não estou... Eu só estou começando o vídeo, não estou ameaçando. Não sai, continua. Vai até o final que vai entender o porquê. Eu estou... Até porque a maioria das pessoas que entram no meu blog aqui, que segue do AVI, entidades ciganas da Umbanda, já tem uma noção sobre a espiritualidade. E tu, que está entrando pela primeira vez e veio só por causa do título Como Fazer um Aborto, eu estou fazendo esse vídeo para ti, por isso que eu preciso ser chato nesse aspecto. Mas daqui a pouquinho vai ficar legal o vídeo. Tá bom? Bom, então é um crime, assim como o suicídio. Tá bom? Pense bem. Se tu queres... Mesmo que tu vai querer fazer o aborto sendo espiritualista, então tu vai entender o que eu vou querer dizer agora. Se tu não fores espiritualista e tem dúvidas sobre como ocorre o que eu vou explicar agora, tu já vai entender melhor. Somos seres espirituais, ok? Não estamos só nessa vida. O sofrimento que as pessoas passam não são aspectos administrados, relacionados, somente a essa vida, pois somos seres espirituais e tivemos várias e várias e milhares e milhares de encarnações atrás, sendo que essa é apenas mais uma delas. Das que muito virão. Ou seja, se estamos encarnados, vivos, se tiver uma pessoa viva e está vendo esse vídeo, assim como eu vivo e estou falando, olha, nós temos... fizemos cacaca, para não dizer outra coisa. Estamos errados e estamos aqui pagando, de certo aspecto, o nosso karma. Cada um vem com seus karmas anteriores das vidas passadas e todas as ações que estamos passando, os problemas que estamos passando, além de serem nossos karmas passados, são os novos karmas acumulados nessa vida também. E se acumulam novos karmas todos os dias, assim como se acumulam dharmas, que seria o karma bom. As coisas ruins do passado trazem coisas ruins para agora. As coisas boas que fizemos no passado e outras encarnações, e na vida e agora, trazem coisas boas para nós. Então, muitos dos nossos problemas se dão no aspecto de... uma somatória de tudo o que nós fizemos. Não tem escapatória. Não adianta. Não tem feitiço, magia, oração, quantidade de dízimos que for pagar, mantra, nada, nada, nada que vá evitar que isso aconteça. Diminui um pouquinho a carga, com certeza. Menos pagar o dinheiro a mais que Deus não precisa de seu dinheiro. Tá bom? Bom, voltando um pouquinho agora com a boa. O nascimento e a morte das pessoas... Agora vamos ver se eu lhe explicar. Tem duas coisas em comum. Ao nascermos, ao reencarnarmos, quando estamos no outro plano, lá em cima, existem espíritos superiores em que o trabalho deles é ajustar o teu nascimento de todo mundo. Ok? Nós, quando vamos nascer novamente, nós estamos a par de tudo o que vai acontecer, fora o karma e o dharma que produzimos agora, que estão fora do planejamento que esses espíritos superiores fizeram para a gente e com a gente. Só viemos com esses problemas, as coisas boas e as coisas ruins, porque aceitamos. Não tem desculpa. Quando se faz a preparação para que o espírito renasça, eu vou utilizar o meu exemplo para não ofender ninguém. Até porque o assunto é polêmico e esse vídeo é abordado para quem nunca entrou no blog e entrou justamente por causa do título Como Fazer um Aborto Passo a Passo, achando que eu ia ensinar a fazer um aborto. E também volto a lembrar novamente que eu também não vou fazer o vídeo para que tu não faça o aborto. Não é nenhum dos outros. Não vou me ensinar. E nem é o vídeo para dizer que não é para fazer. Pronto? É só para termos uma conversa. Então, é feito todo um conjunto específico. Esse espírito, energia, fazendo a luz dessa vela. Imagina a luz dessa vela, que é uma energia que na física aqui da Terra é um plasma, o nome dessa matéria, tá bom? Em que o espírito, ele é formado por plasma, um dos elementos constituintes. Agora tu imagina esta luz sendo um espírito, um plasma, pouco aos poucos lá, na espiritualidade, tentando esquecer todas as vidas passadas para tentar diminuir a sua densidade em tamanho e energia em luz para que ele possa se acoplar junto ao feto ou ao ser humano que está se desenvolvendo para nascer. É a mesma coisa que o desencarne, a morte. Estou vivo falando agora com vocês e, de repente, morri. Vou morrer. Estou morrendo. Estes segundos... Eu vou passar em segundos, porque não tem um tempo lá de cima diferente do tempo daqui. Vamos dizer que estes segundos em que o espírito lá do astral se desliga para se ligar ao espírito do feto e estes mesmos segundos em que o meu espírito se desliga do meu corpo físico, material, para sair do corpo e voltar para o astral, dizem os entendidos que é o mais agonizante e o mais desesperador para ambos. Pois o espírito está saindo da realidade espiritual em que ele vive... Lá é a vida melhor do que aqui. Ok? Mas não vai se matar também. Suicida, não esqueça, é um outro dos maiores crimes que existem para a espiritualidade. Mas dizem que a vida real é lá e aqui é uma cópia borrada, murcha do que é a vida espiritual. Esses segundos, imagina tu saindo de um hotel sem tu estrela durante 50, 170 anos e saindo abrindo a porta desse hotel e saindo para a rua despido sem nada, sem dinheiro, sem nada e ter que viver a vida. materialmente seria mais ou menos isso. Imagina o desespero de sair do luxo, entre aspas, e ir para a pobreza. O desencarno aqui é a mesma coisa. Estamos tão apegados à matéria que nesses milésimos, milésimos de segundo, quando o espírito sai, ele bate um desespero, que é o mesmo desespero de quem está quase se desligando indo para a matéria, porque ele não quer vir para a matéria, porque lá é melhor. E aqui, a pessoa, quando é muito materialista, ela não quer sair do corpo e ir para o mundo espiritual. Então, muitos aqui, muitos espíritos aqui, quando saem da carne, ficam vagando. Alguns dizem egum, outros dizem que um bem-posto, o espírito do morto, todas essas denominações querem dizer que o espírito não subiu, vamos dizer assim. Mas, claro, estou falando para quem não conhece nada, ok? Não venham depois comentar? Não. Estou conversando com alguém que não sabe, não entende nada e entrou somente pelo título Como Abortar ou Achando que eu ia ensinar como fazer um aborto. agora vem uma questão muito, 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 muito importante. Essas ações serem similares, serem iguais, elas têm um propósito. O oposto lá de quando o espírito vai, muitos espíritos aceitam, mas quando chegam naquela hora de ele se desligar totalmente e o espírito se acoplar ao corpo do feto de formação, às vezes eles não aceitam e querem entre aspas voltar. Às vezes acontece uma coisa que se chama o aborto espontâneo. é um exemplo, não é que todos os abortos espontâneos sejam assim, ok? Só e ilustrativo aqui. Agora vamos abordar o aborto em si. Além de toda aquela coisa doutrinária do feto, ai mamãezinha, aquela coisa que eu acho piega, o modo de se falar, tá certo que eu sou meio grosso, tem vários tipos de pessoas com mentalidades e tem que falar com vários jeitos, meu jeito é assim, eu acho meio piega, tá bom? Mas tudo bem, ai mamãezinha vai me matar, não sei o que, 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 para o espírito que levou todo, olha gente, é um trabalho Hércule, leva, vamos dizer assim, em anos terrestres, uns 15, 20 anos, antes, já está mais ou menos planejando como é que vai ser a sua reencarnação, como vai nascer, imagina todo esse planejamento, em que, algum tempo atrás, a mãe aqui da terra, ajustou com este filho que vai ser abortado, em que aceitaria ele como filho, aceitando ou não, é a verdade, mas, ok, imagina então, esse espírito, 20 anos, planejando tudo, e chegar na hora, da formação, com uma semana, duas, três, quatro, cinco semanas, todo esse trabalho que eu te falei do espírito, já acoplado à matéria, ser desacoplado, através do aborto, isso traz transtornos mentais, para esse espírito, que além disso, poderia ser, tu mesmo, tentando reencarnar, por isso que, às vezes, volto alguns, e não é a totalidade, ok, mas, por isso que, volto alguns, alguns espíritos, em que as pessoas, são, como se dizia antigamente, dementadas, pessoas com problemas, da ordem mental, reencarnam com problemas mentais, mas, também, não é para te julgar, tá, eu estou explicando, tipo, tu não sabe, duvida, ou tu sabe, e não, não está lembrando, só estou lembrando, desses aspectos, tá bom, e lá, você foi, aquela possibilidade, de um karma, ser, ajustado, um karma menos, na tua vida, para evitar, que tu venha, na próxima encarnação, diz um ditado, cigano, muito antigo, em que, toda criança, que vem ao mundo, ela vem com um pão, embaixo do braço, ou seja, Deus, já manda, essa criança, com o seu sustento, tá bom, as pessoas, confundem, quando eu falo isso, já, não gosto de falar muito, porque as vezes, as pessoas, ah, então, vai vir com dinheiro, vou arranjar um pai rico, ou eu não preciso, nem sustentar, não, o básico, do básico, para a criança, sobreviver, sim, aí, me diz assim, ah, e as crianças, que estão abandonadas, lá no orfanato, tem o básico, do básico, as crianças, que estão nas vilas, passando fome, tem o básico, do básico, conforme, o seu, karma, pré ajustado, anteriormente, ok, mas, todos, tem, a criança, vem, com o seu sustento, alguns, com mais, e outros, com menos, já comece, por aí, o aborto, como um crime espiritual, tá bom, não, sai do vídeo, eu não vou te queimar, eu só vou, explicar, bem, um pouquinho, ainda não, não está brava comigo, é um crime, hediondo, porque, tu estás, tirando, a vida, de outra pessoa, a qual, tu fizeste, um acordo, então, está quebrando, um acordo, numa vida passada, não tem, como discutir, tu pode, não aceitar, tu pode, não acreditar, ou, tu podes, aceitar, e, mesmo assim, fazer, o amor, ok, mas, a lei, divina, não, muitos, dos abortados, também, são espíritos, que, anteriormente, abortaram, tiveram, esta sensação, de, como, é ser, evitado, o seu renascimento, ele, novamente, teve, todo, aquele processo, em que, o espírito, anteriormente, foi abortado, né, e, para aprender, e sofrer, ter esse sofrimento, agora, então, é, pode ser, também, a, como diz, a roda cigana, ela gira, a roda do karma, né, ela vai girando, até, chegar em ti, novamente, a espiritualidade, é uma coisa, que, tem, as suas leis, regidas, em que, podem ser, modificadas, conforme, o nosso, ajuste, o nosso, as nossas, atuações, umbral, as pessoas, não te, ameaçam, o aborto, fazer o aborto, tu vai para o umbral, bom, para quem não sabe, o umbral, na verdade, não é um local material, ok, diferente, do que todo mundo pensa, o umbral, ele é um local mental, é a tua prisão mental, vou te dar um exemplo, material, quando tu dorme, tu sonha, não é, seu corpo está gritado na cama, e a tua mente, está viajando, vendo outros mundos, outras vidas, enfim, imagine o umbral, como esse estado do sonho, que vai estar num sonho, não eterno, mas, dentro de um tempo, em que, vai ser, entre aspas, punição, por ter feito o aborto, por que, na verdade, a pessoa, após, quando a vida, vem em mente, tudo que nós fizemos, e descobrimos, em que nós, cortamos, essa vida, que eu falei anteriormente, esse acordo, muitas vezes, a pessoa, se sente culpada, e essa culpa, é que faz ela, se fechar, nesta prisão, mental, em que alguns, falam, como sendo, o umbral, por isso, a dificuldade, das pessoas, saírem, e demora, muito tempo, cada um, tem, o, seu tempo, ok, bom, no aspecto, financeiro, volto a dizer, não sou hipócrita, se fosse, comigo, no caso, se eu fosse mulher, se eu fosse estuprada, eu faria o acordo, para te ver, como não sou hipócrita, e não estou contando, com toda aquela historinha, de doutrina, aquela coisa, mas se foi feito, de um modo, sem ter esta violência, em que nenhuma das duas partes, quis, e teve, ambas as partes, condições, de evitar, que essa gravidez, vier, bom, o aspecto material, o aspecto financeiro, para se manter, com essa criança, é caro, muito caro, estou te dizendo, em dinheiro, em tempo, alguns dizem, tira essa criança, que senão, vai acabar com a tua vida, você é muito nova, você é muito jovem, pior é no umbral, a tua vida, vai acabar, indo para esse umbral, formado, pela tua culpabilidade, e o espírito, quando desencarna, e vê tudo, o processo que foi feito, e ele cortou, ele se entra, numa culpa, tão grande, mas, tão grande, em que, às vezes, as pessoas, ficam no umbral, por 100, 200, 300 anos, pelo tamanho, da, da, vamos dizer assim, da culpabilidade, imagina, tu, ter sido mãe, durante as últimas, 3, 4, 5 encarnações, e mais, as outras, foi filho, desse espírito, e agora, por exemplo, tu acabou de, de abortar, ou vai querer abortar, teu filho, das outras, encarnações, ou tu, vai abortar, a pessoa, que foi a tua mãe, nas outras, encarnações, ou pai, nas outras, encarnações, porque, os espíritos, são coligados, voltamos com as nossas, famílias, já começa, por aí, uma das possibilidades, esse aspecto, de, 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 familiaridade, vamos dizer assim, pode fazer, que, no futuro, uma próxima, encarnação, tu queira muito, ter filhos, o teu sonho, é ter filhos, e seja, vedado, a ti, ter, esses filhos, pois, no passado, ocorreu, esse aborto, não é fácil, manter um filho, é muito caro, o dinheiro, o aborto, os custos, em que tu vai pagar, pelo, não custo material, de, de, justiça material, justiça divina, o tempo perdido, no umbral, e mais, essa regressão, na elevação espiritual, não tem dinheiro, que pague, não tem mesmo, não tem mesmo, mas, enfim, para não prolongar, então, o vídeo, não vou dizer, para te fazer, não vou dizer, para te fazer, são aspectos, em que eu quis, só relacionar, ao que acontece, com quem faz o aborto, ampliação do karma, na próxima encarnação, nessa próxima encarnação, nessa mesmo, imagina, tu podia estar, dando a vida, a uma pessoa, a um ser, em que agora, quando tu ficares velha, é a pessoa, que ia te, segurar em mãos, daqui a pouco, vais ter uma doença, não vai ter mais ninguém, na tua vida, seria o filho, amado, que viria, que foi enviado, para te ajudar, neste karma, que tu vais ter agora, está programado, um câncer, na tua vida, para os próximos 20 anos, e, durante esses 20 anos, vai perder pai, mãe, teu irmão, tua irmã, tua família, os amigos, vão te abandonar, seria, este teu filho, que estaria, para nascer, e que, se predispôs, a ficar contigo, todos, esses 20 anos, né, ou, tempo de câncer, ou a doença, que seja, só estou dando um exemplo, em que tu, deixou de ter, esta chance, esta ajuda, ao abortar, pense bem agora, se tu abortou, está com este problema, de saúde, e se alguém falou, ah, não, está com câncer, vai estar morrendo, por causa, que é culpa, de ter abortado, não, as vezes, não é, na verdade, tu abortou, a segurança, a pessoa, que, poderia, estar te dando, a mão, agora, e te ajudando, então, não vou dizer, para não fazer, tá bom, assim como, não vou dizer, para fazer, o aborto, então, eu vou finalizar, esse vídeo, já está muito longo, eu acho, que eu falei, tudo que mandaram, mandaram, mas agora, vem a, mensagem final, que mandaram, eu dizer, que eu tive, que, falar, tudo, 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 tudo isso, até agora, contigo, independente, de tu, for fazer, o aborto, agora, ou não, se tu, fizer, o aborto, e no momento, do teu desencarno, for cobrado, da espiritualidade, ou estiver, no umbral, ou estiver, de algum jeito, pagando, por este ato, ao término, deste vídeo, se tu assistisse, ele todo, até agora, uma só, argumentação, tu não vai poder usar, em tua defesa, que é a argumentação, de que, tu não sabia, o que aconteceria, contigo, após fazer o aborto, enfim, esta foi a finalidade, deste vídeo, só, para te avisar, sobre isso, ok, um abraço, sincero, espero, ter ajudado, e agora, sinceramente, eu espero, que tu não, faça o aborto, essa criança, por mais, a penúria, por mais, o problema, financeiro, por mais, festa, que tu vai, deixar de fazer, enfim, por mais, que tu acha, que ela possa, trazer, é o resgate, kármico, teu, que tu, tens, que fazer, e pense, nessa criança, que no futuro, ela também, pode ser, a tua poupança, não, de dinheiro, mas, pode ser, aquele, ser de luz, que vai, caminhar, trilhar, junto, contigo, e vai, te ajudar, a vencer, essa batalha, que tu, passando, agora, na tua vida, então, fica um abraço, de Emerson, de Assange, editor do blog, entidade, Cigana da Umbanda, e entra no blog, que tem muito mais, assunto sobre isso, ok, um abraço,